Fala pessoal, Nação Comercialina, estamos no ar com mais uma live Alvinegra, dessa vez com a TV Leão de volta. Quero agradecer o pessoal que veio ajudar a gente aqui da Ribeirão Edmilson, um abraço para o Cadê, o seu João, para o Rafa, para ficar aqui colaborando com a gente na técnica, e também aproveitar aquela de ser você de casa, que sempre apoia a gente, quando eu comentei com o pessoal que a gente ia fazer esse programa, a galera ficou super animada para acompanhar a gente ao vivo nesta quarta-feira, dia de futebol, né? Dá aquela saudade, querer assistir um futebolzinho na TV, mas felizmente a gente não tem ainda, por razões, a gente sabe de saúde, mas isso não vai deixar o torcedor começar indo sem saber as novidades do Leão, até porque hoje eu vou trazer o homem, o cara que fez o Leão jogar para frente e que conseguiu reconquistar os gols que o Leão não vinha fazendo há um bom tempo, né? Vou apresentar meu convidado de hoje, que é o Fael Júnior, o professor Fael já está aqui comigo, professor. Boa noite, obrigado por participar dessa live com a gente hoje. E você de casa vai poder comparecer também nessa live e participar dela, por quê? Porque ao meu lado esquerdo está minha grande amiga Rafinha, a Rafaela Senna, vai ler os comentários de vocês nas redes sociais e falar, né, professor, comentar aqui o que o pessoal está achando do programa, fazer as perguntas de você. Rafinha, boa noite, obrigado por fazer parte desse projeto nosso aqui. Está nervosa? Parece que está um pouco nervosa. Vai ler os comentários do pessoal aí e vai fazer participação junto com a gente aqui, né? Eu quero mostrar, começar o programa hoje, mostrando antes de chegar no Fael, mostrando como é a campanha na era do Ademir. Até porque o Ademir pegou o clube na Série B, na Bzinha do campeonato, que estava com o Clube 23, e trouxe de volta o Leão para a Série A3 no primeiro ano de mandato, um ano sem muitas finanças, nem o caso a fazer, e ainda assim o Ademir conseguiu trazer. Eu vou pedir para o pessoal dar para a gente colocar as imagens do comercial, mostrando quando foi o primeiro ano do Ademir. Eu vou até pegar meu celular aqui para fazer uma análise junto com vocês, porque esse primeiro ano do Ademir foi um ano muito difícil, né? A gente chegou, digamos assim, ao estado mais difícil do comercial, fez uma reformulação com o treinador clube, e aí conseguiu, obviamente, voltar, né? E tá aí, ó, na primeira fase do comercial, lá em 2018, foram 32 pontos, foram 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates, o comercial não perdeu na primeira fase, e obviamente terminou como o primeiro colocado, né? Depois da segunda fase, foram 14 pontos, onde já era um chaveamento menor, foram 6 jogos com 4 vitórias, 2 empates e também o primeiro colocado. Na terceira fase já ficou um pouco mais difícil. Aquela primeira derrota, né, depois de mais de 20 jogos invictos para o Flamengo de Guarulhos, mas ainda assim o Leão conseguiu passar com 8 pontos, né? Passou um segundo colocado nesse grupo, e depois a semifinal e a final foram dois empates. O Leão conseguiu classificar-se para as finais, por causa da campanha, né, que era a melhor campanha do chaveamento ali, e depois na final, apesar da derrota, o comercial já tinha conquistado o acesso e voltou para a Série A3. Em 2019, o que o pessoal passou também, a gente chegou, na palúcia da Série A3, também avançando de fase, né? O filme começou devagar, né, no começo do campeonato, mas a gente conseguiu avançar. A primeira fase foram 24 pontos, 15 jogos, né? Foram 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Passamos em oitavo colocado. Minto, perdão, né, passamos em sexto, acho que foi um erro meu de digitação ali, esse 2019, perdão, foi o sexto colocado, né? E aí, chegamos nas quartas de final, onde o time fez uma boa partida em casa, um golaço do Leonay, de fora da área, né, o Balda tem travessão antes de entrar ainda. Ganhamos de 1 a 0, mas o regulamento não colaborou com a gente, o Guilherme, viu, Fahel? Então, o regulamento, o time da casa, o time melhor classificado tinha a vantagem dos resultados de gols iguais, né? A gente perdeu de 3 a 2, uma parte baixa também do time fora de casa, e a gente acabou perdendo por 3 a 2 lá e ficando de fora, né? Esse ano o comercial marcou 16 gols, foram 13 na fase de grupos, né? E depois mais 3 no mata-mata. A confusão, né, digamos assim, que o conhecedor chegou a reclamar, foi que a gente teve muitos técnicos nesse ano, né? Ricardo Costa fez um jogo pelo comercial, o Gustavo Marciano, que é auxiliar do senhor hoje, fez 3, não perdeu um jogo, viu? Foram 3, 2 empates e uma vitória essa daí. Depois teve o Edson Vieira com 11 jogos, e também o Ito Roque, né? Adilson Roque com 2 jogos, foram os 2 jogos das fases semifinal, né? Chegando, e teve a Copa Paulista em 2019, né? Vou passar pra minha Copa Paulista aí, ó. É o próximo slide, pode colocar aí, Copa Paulista 2019, né? Na primeira fase, o comercial foi muito bem, porque o treinador roderval, Davino, fez uma reformulação na equipe. Chegamos aos 23 pontos, com 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, passamos em segundo lugar. Depois, na segunda fase, foram 11 pontos, né? Seis jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Na terceira fase, passamos com 8 pontos, mas a gente ficou não avançando. O grupo foi bem difícil também, né? Teve o 15 também, né? Foi um grupo bem pesado pra gente. Naquele ano, marcamos 22 gols, né? O atireiro foi o Eric, com 3 gols. Na série A3, o atireiro foi o Caio Vieira, se não me engano, com 9 gols naquele ano, né? Essa foi a campanha do Leão, lá em 2019, na Copa Paulista. Já em 2020, com o Fael chegando na metade, um pouquinho antes da metade do campeonato, chegou na quarta rodada, né? O comercial fez 28 pontos, né? Foram 15 jogos na primeira fase, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Nas quartas de final, a gente avançou palimense, né? Os dois jogos, né? Ganhamos fora e ganhamos em casa. Na semifinal, a gente teve uma fatídica derrota, né? Mas perdemos em casa e fora pelo mesmo placar. Porém, Fael, eu queria que a gente começasse a comentar nesse campeonato. O senhor chegou na quarta rodada, o time tinha feito apenas 2 pontos nesses 4 jogos, né? Um resultado que não era muito favorável na hora ali. Porém, o senhor recuperou algo que a gente não tinha, que era um ataque forte. Foram 31 gols marcados naquele campeonato, né? E apenas 23 sofridos e o tanque foi o nosso artilheiro, né? Eu queria que o senhor comentasse a sua chegada aqui no comercial, como foi vir para o comercial e o que o senhor tinha na cabeça quando o senhor, ó, vou assumir, mas eu preciso mudar a estratégia de jogo, preciso fazer alguma coisa com esse time. Tanto que o senhor fez 2 jogos, no terceiro já mudou praticamente todo mundo, né? Que foi a vitória contra o Bersportivo lá. O que o senhor trouxe aí de novo para o comercial? O que aconteceu naquele ano? A mesma equipe, até chegar aos reforços, mudar. Tão rapidamente, né? De postura dentro de campo. Só que cheguei aqui, a equipe, né? Na porta rodada, como você falou, tinha dois pontos ganhos e dois gols marcados, ou um gol marcado. Então alguma coisa precisa ser mudada. Só que na minha história aqui, quis manter mais ou menos ali a formação da equipe que vinha jogando, né? O Paulo Júlia aí. Que vinha no resultado positivo, mas não foi o meu agrado. Lembra do Paulista, a equipe que estava muito julgada ali. Mas a equipe ganhou, mas no meu modo de ver, não estava convenciando da maneira que eu gosto de jogar. Quis dar credibilidade à equipe, que jogou para o Paulista, para jogar contra o São Bernardo. Lá em São Bernardo, a segunda partida nossa, onde nós perdemos ali de 3 a 0, onde eu vi a necessidade de uma mudança. Precisaria mudar o jeito de jogar, e para mudar o jeito de jogar, precisaria mudar a característica dos atletas também, dos jogadores. E foi isso que fizemos. Fizemos uma mudança contra o Deportivo Brasil. Foram 8 atletas que estão mudando nesse jogo, nessa partida, e vencemos o Deportivo fora. E ali, né? Nós conseguimos ali a arrancada que nós esperávamos, né? Aí não perdemos mais. Vamos perder justamente na semifinal. Mas aí a formulação que a gente quis fazer no elenco, a mudança de estilo de jogo, a mudança, a maneira de jogar, que eu gosto de jogar, mas conseguimos implantar, e os gols começaram a sair, e os jogadores também compraram a ideia. O senhor acredita que essa postura dentro de campo, né? A mudança, apesar de uma derrota na semifinal de São Bernardo, foi o que manteve o senhor e alguns atletas, no caso, no comercial? E também foi o que levou alguns atletas a sair do clube? Porque a gente sabe que quando vai muito bem, obviamente, os atletas recebem propostas, né? O senhor acredita que foi essas mudanças que gerou esses frutos, tanto para o senhor manter o trabalho esse ano no comercial, quanto para os atletas que saíram também, foram para a Eclipse. de renome nacional, né? Nós, profissionais de futebol, treinadores, principalmente, a gente vive, não só de resultado, mas também da performance, que é que tem o campo. A performance é muito importante. Como eu disse, tivemos um jogo de paulista e a performance foi muito ruim. Eu não vi alguma coisa para o futuro, de melhora, mesmo vencendo paulista ali. Eu vi aqui, numa situação, um time ainda muito amarrado, um time que precisaria ter uma intensidade maior. Então, veja assim, o volume de jogo, os resultados, é lógico, aparecem propostas, os jogadores são mais vistos, têm mais visibilidade, ainda mais jogando no comercial, uma equipe, uma camisa pesada, uma camisa forte, uma torcida apaixonada, uma equipe que saiu da zona de rebaixamento para uma zona de classificação, tipo, uma semifinal, onde no começo aqui, quando eu cheguei, eu vi alguns torcedores, até a diretoria, pedindo para não deixar o time cair, a pena não deixar o time cair, e eu falei que não, é no começo ainda, vamos brigar para subir, e conseguimos, conseguimos ultrapassar equipes que estão na nossa frente, inclusive, no G4, nós estamos ali no G2, perto do G2. Então, a campanha, e o bom desempenho, e a boa performance, faz com que os atletas tenham boas propostas, e é difícil de segurar. Vou pedir para o Rafa colocar para a gente aqui a campanha Fael, de 2020, para a gente fazer uma análise dos dados que conseguiu só no seu comando, o que o comercial fez só com o Fael comandando. Com o senhor, foram 15 jogos na Copa Paulista, foi 10 vitórias, 2 empates, e 3 derrotas, na primeira fase, e as duas na segunda fase. O mais impressionante foi o número de gols marcados, Fael, foram 30 gols marcados, o que é bastante até, são 2 gols por jogo, a média de 2 gols por jogos. Na Copa Paulista, o senhor fez 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, foram 10 gols marcados, no total, foram 13 vitórias, somando as duas competições, e 40 gols marcados. E não só, foram 40 gols marcados, mas também foram pouco sofridos, foram 27 gols sofridos. Esse estilo de jogo que o senhor impõe, facilita tendo o time que o senhor tinha na mão naquele ano, porque a gente tinha atletas, obviamente atrás tinha o Rodrigo Sabiá, tinha o Braille, mas a frente era muito rápido. O senhor montou aquele time pensando nessa estratégia de jogo? Foi pensando sempre num time ofensivo? Rafa, eu tenho essa característica de trabalho já há muitos anos. Eu digo que é desde que eu voltei ao Brasil, em 2008, quando eu assumi o Santo André, em 2007, quando eu assumi o Santo André na Série B do Brasileiro, na mesma condição em que eu peguei aqui o comercial também, a loja de rebaixamento, nós conseguimos quase classificar o time para a Série A naquele ano de 2007, tanto é que em 2008 nós fomos campeões, fomos o melhor atilheiro, como o melhor atilheiro do campeonato, o acesso para a Série A e o acesso para a Série A do Brasileiro. Em 2014, a campanha também, as campanhas que eu digo, campanhas que foram em contundência que eu vejo na minha carreira, outras campanhas só, mas campanhas que chamaram a atenção com os gols e atilheiro do campeonato no Rio Claro. Em 2014, no Rio Claro, Série A1 do Paulista, nós ficamos a um ponto de classificação para o mata-mata com atilheiro do campeonato. O Luiz Fabiano foi aqui para o São Paulo e o Léo Costa foi atilheiro do Rio Claro naquele ano, onde várias atletas tiveram proposta para ir para o time grande. Então, a minha característica de jogar sempre foi essa, no São José, onde eu trabalhei também, no Rio Claro por mais de duas vezes, sempre, né, focando sempre o gol em um jogo mais intenso e um jogo mais rápido, sempre é o que pede futebol, sempre pedi o futebol, desde 2007, quando eu assumi aqui. Hoje se fala muito em intensidade, em intensidade, equipes grandes, equipes europeias, e nós já jogamos assim, eu já jogava assim já desde que eu assumi o Santo André, dessa maneira. Tanto é que meu ataque sempre foi um dos ataques mais positivos do campeonato e assim é no comercial também. O comercial teve essa mudança, como te falei, torcemos alguns atletas também para a campanha do ano passado e encaixaram bem no sistema de jogo que eu gosto de jogar. Então, espero que nesse ano também, com toda a reformulação que nós fizemos, que é difícil ainda o torcedor entender que nós estamos no começo ainda de um processo, houve uma mudança radical no time, saiu 20 atletas, chegaram mais 20. Então, há um tempo, mas a campanha desse ano já é o começo já é bem melhor do que a campanha do ano passado. Eu vou pedir para o Rafa colocar as imagens de alguns gols aí para o torcedor que está com saudade dos gols do comercial. Os gols do comercial na Série A3 de 2020 do ano passado. Não deu para colocar todos os gols, que são muitos os gols que o comercial fez, mas pedi para o Rafa passar os gols para a gente. A característica daquele ataque do comercial com o Varley, Wesley Tank, tinha o Biro Paraíba também, foi um machado que o senhor fez, naquele time, o senhor, dos que o atleta esse comercial trouxe, o senhor teve dedo em todos praticamente. O que o senhor busca sempre no atleta, não só no ataque, mas o que o senhor busca para trazer um atleta para o seu time? Quais são as características que tem que ter esse atleta para participar dos elencos do Fairo Júnior? O primeiro, é o comprometimento. A primeira palavra, o que o busco no atleta, é um comprometimento, é a vontade de vencer, a vontade de chegar e querer algo mais. Então, esses atletas que vieram do Nordeste, por causa do Biro Paraíba, por causa do próprio Arley, o Tank, que estava no Asa, de Alapiraca, porque tinha sido mandado embora até do Asa, fui buscar e eu trouxe. Então, são atletas que eu digo, que eu falo, que estão com fome, que estão querendo, que estão querendo algo mais, querem vencer na vida. e a camisa do comercial, a história do comercial favorece muito a trazer esse tipo de atleta. Vem com esse sonho de pegar um algo melhor, vem com o sonho de subir com o comercial, de colocar o comercial numa série A2, uma série A1, e aí eles seguem com propostas e faz com que o atleta também ganhe, eu ganho também com resultados, e o comercial e a torcida também fiquem satisfeitas com o jogo oferecido. Ali a gente viu os gols de 2019, depois a gente passa o de 2020 também, os gols comercial da A3 de 2020, mas antes eu vou falar com a Rafinha aqui, Rafinha, o negócio está bombando aí, tem bastante gente assistindo, bastante pergunta, tem o que o pessoal está comentando aí na nossa live hoje. Rafa, o pessoal estava comentando um pouquinho do som, que a gente estava tendo alguns probleminhas aqui com o som, tem o Alexandre Riguete, que ele mandou, boa noite amigos, abraço a todos na audiência aqui de Londrina. Legal, está de longe assistindo também, tem pergunta para o Fael já aí? Daqui a pouquinho você vai ler umas perguntas para o Fael, a torcida deve estar pegando no pé ou está mais de boa? Você está assistindo a mais tranquila aí? Está mais tranquila, acho que a galera está só assistindo. Está só assistindo, né? Fael, vou aproveitar então, o pessoal da imprensa, hoje eu disse que a gente ia ter o programa aqui, e aí o pessoal da imprensa obviamente, mandou as perguntas para o Fael, algumas mais tranquilas, pode ficar tranquila, que você vai, não vai passar perrengue não. Mas o Gilmada Guiara aqui mandou para a gente que as primeiras rodadas mostraram equilíbrio do campeonato todo, né? Você acredita que jogar fora de casa e conseguir bons resultados, vai ser a tônica dessa época? Sim, ainda mais sendo um campeonato curto como a Série A2, Série A3, Série A1, os resultados fora de casa, você soma a ponta e ganhar em casa é muito importante, porque são poucas rodadas aí, né? Você vê que é muito apertado também entre o oitavo colocado, por exemplo, o oitavo colocado e o primeiro aluno de abaixamento, você fica muito perto. Então, se decide sempre na última partida. Então, os resultados fora de casa é muito importante resumar. No ano passado, por exemplo, nós classificamos faltando três rodadas para uma equipe que estava quase perto dos E2, classificada, com três rodadas de precedência, é um feito, né? Então, nós aprendemos esse ano também. Com a mesma intensidade que eu falo sempre, né? De trabalho, os jogadores aceitando bem o estilo de jogo, nós criando casca, criando ali uma casca, dentro do campeonato, nesse que está tão equilibrado e nos carasificação. O senhor fala sempre da intensidade, né? Dos seus atletas. Num campeonato, parece curto, mas não é, né? Um campeonato até que longo, até. Se você fazer 15 jogos, mais as fases finais, ter um elenco com essa intensidade, mas que tem essa rotatividade, deve ser muito vantajoso também, né? Como que o Fael está trabalhando para preencher as últimas vagas que faltam ainda? O senhor está pensando em trazer mais alguém? Vai dar uma segurada ainda? Tem que esperar a volta do campeonato? Como que está a cabeça sobre o Fael nesse momento? Não é a minha cabeça e nem a necessidade. É o bolso. Não é que grita mais alto nessa hora. Nós passamos por uma fase, uma crise muito grande, né? Todo mundo sabe, sanitária e a crise financeira afeta todos os clubes do interior também. E o comercial que depende da sua torcida, depende muito do seu torcedor no estádio, tem que ir sofrendo muito com isso. Então, para você buscar reforços, precisa ter caixa. e hoje caixa está difícil. Até vocês estão vindo para cá, muitos ainda na confiança do meu trabalho, muitos confiando no segundo semestre melhor também. E é isso que nós esperamos. Eu acho que o reforço sempre é bom. Ano passado, a tônica do nosso trabalho, como você falou, foi tanto a intensidade como os gols no Macar, mas também foi o grupo. A rotatividade do elenco que eu fiz durante o campeonato. Eu consegui utilizar acho que todos os jogadores no campeonato. E esse ano também, as carências são maiores, justamente pela crise financeira que atravessamos, mas hoje mesmo, nos treinamentos, nos treinamentos diários, eu costumo dar chance para todo o elenco na necessidade de utilizar no campeonato também. O pessoal aqui do Rochim também mandou umas perguntas. O João mandou a pergunta para o senhor, como o senhor está aproveitando esse tempo sem futebol? Eu sei que não está parado, porque treinando a gente está, o senhor continua treinando, mas como o senhor vem aproveitando esse tempo parado? Tanto nos treinos, quanto a pergunta você deve ter sido em particular, o senhor anda fazendo em casa, alguma coisa assim, o senhor costuma assistir um filme, costuma fazer alguma coisa diferente, como o senhor vem aproveitando esse tempo sem futebol? Sem futebol, a gente não está, sem futebol, faz sem jogo, sem jogar, sem jogar, mas nós estamos treinando, isso aí é a nossa, eu digo que nós estamos sempre fazendo uma mini pé-temporada, o governo vai estendendo a quarentena e nós vamos estendendo a nossa pé-temporada também, é bem assim, diariamente, diferentemente da primeira pandemia, do primeiro lockdown, vamos dizer assim, nós tivemos ano passado, onde nós tivemos aí mais de quatro meses, ficamos sem treinar, praticamente ficamos em casa, aí é entedioso, você fica entediado, você fica querendo voltar mesmo, trabalhar logo, esse ano teve essa parada do lockdown que Ribeirão Preto, dois, três dias, nós voltamos a treinar já, e em casa, não tem essa, treinador, falar para a imprensa, para o torcedor, e nós não descansamos não, dificilmente a gente descansa, acaba o treino aqui, é para a casa trabalhar, é treino, é ver jogador, é ver jogos, se não dá para ver jogo aqui, em São Paulo, onde não está tendo, a gente vai ver jogo do Rio de Janeiro, ver jogo da Europa, ver os jogos também do comercial, no campeonato. O senhor fez uma avaliação nos campeonatos, eu vi com uma reportagem do senhor, que o senhor está assistindo a algum outro jogo, para ver se faz uma peneira, ver se encontra alguma coisa, se o senhor gosta de fazer esse tipo de trabalho. Eu faço independente de se for trazer jogador do comercial ou não, eu vejo, porque eu tenho que ter meus arquivos, eu tenho que ter meu arquivo, eu tenho que ter meu, onde buscar, comercial, ou em outra equipe que eu for trabalhar, então eu preciso ter esses arquivos, e isso é o meu trabalho, não só o meu, mas os treinadores do Brasil e no mundo, ficar sempre antenado no que acontece em todos os estados, em outros países, é cursos, é muita coisa aí, então o futebol não se limita só a você entrar em campo e dar o treino, não pegar o apito e dar o treino, não, fora dele é que se trabalha mais ainda. Legal, vou dar uma pausada aqui com o Fael rapidinho, só para a gente falar a respeito, eu vi que o pessoal já mandou mensagem aqui sobre o bacalhau, que é o bacalhau do chefe Rubinho, que o comercial vai fazer, teve ano passado e esse ano, obviamente, para a Páscoa, o comercial fez novamente esse bacalhau, e pessoal, quem quiser, ainda tem compras ainda, eu vou perguntar, vou colocar a Rafinha para jogo aqui, está morrendo de vergonha, Rafinha, mas vamos colocar para jogo aqui, mas Rafinha, quem quiser comprar o bacalhau, quais são os locais onde o comercial está vendendo, o torcedor que quer comprar o bacalhau, onde ele pode encontrar essa venda do bacalhau do chefe Rubinho? Rafinha, através das redes sociais, tem o link no Facebook e no Instagram, ou o pessoal pode vir aqui até o estádio e comprar direto na recepção. E tem que vir logo porque eu vi que está acabando, tem só mais 50 unidades mais ou menos, o combo que tinha o ovo de Páscoa já acabou, agora é só o bacalhau mesmo, e quem gosta de peixe, quem gosta de bacalhau, pode vir que o bacalhau do Rubinho é sensacional, então quem gostar mesmo do bacalhau, pode vir que vocês vão gostar bastante. E eu vou pedir até para o Tadeu me ajudar aqui agora, que eu vou mostrar um negocinho bem legal para vocês aqui, a gente trocou de camisa, o Fael percebeu, no campo ali, a gente contava com o nosso amigo Luizinho, da geração, agora a gente está com o Muraka, o Muraka fez a nova camisa do comercial, e vai ter, vou até mostrar um pouquinho aqui, dá para pegar, né Tadeu? Vou deixar até mais aberto aqui assim, olha, tem alguns detalhes que eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, aqui na TV, mas o Muraka pediu para eu informar vocês, o Juliano, perdão, pediu para eu informar para vocês, que a partir da próxima semana, se eu não me engano, vai ter uma venda especial e exclusiva para o sócio torcedor, quem quiser comprar a camisa que for sócio torcedor, vai ter uma venda exclusiva na semana que vem para vocês, para começar a fazer essa pré-venda, na verdade, vai fazer a encomenda dessa camisa para começar a ser entregue aí nos próximos dias, e para o torcedor comum, deve abrir mais no final de abril, junto com a inauguração da loja, que deve acontecer no dia 1 de maio, no dia do trabalhador, deve acontecer. Ficou muito legal a camisa, ela tem uns detalhes bem bacanas, ela está um pouquinho mais leve, nas laterais tem um detalhe bem legal também, então acredito que o torcedor comissão vai ficar bem feliz com essa nova camisa do Leão, e abraço para o Juliano que cedeu essas informações para a gente, e essas novidades da camisa do comercial, estou com a vinte aqui, não vou entrar, não vou pegar, não vou entrar em campo, não aguento mais não, mas vou deixar ela aqui então, logo logo vocês vão conseguir ter essa camisa do comercial, para você poder desfilar com a camisa nova 2020 do comercial, e para finalizar os recadinhos, a gente tem também que lembrar a você torcedor, que se quiser ajudar o time, você pode fazer o seu sócio torcedor, vou pedir para a Rafinha entrar de novo para jogo, para me informar, Rafinha, quem quiser ser sócio torcedor também, é bem simples, é tão simples quanto comprar o bacalhau, como que funciona? Com certeza Rafa, nós temos quatro tipos de planos, e a partir de R$19,90, R$19,90, então já pode começar a fazer, pode acessar tanto pelo celular, para fazer, tem aplicativo, é tudo muito fácil, então torcedor que quiser, adquirir, virar sócio torcedor, tem algumas vantagens em lojas conveniadas, e claro, desconto nos produtos, assim que a loja abrir também, então você que quer virar sócio torcedor, é só acessar os nossos aplicativos, acessar as nossas redes sociais, que você encontra as formas para se tornar um sócio torcedor, vou voltar com o Fael agora aqui, Fael, o pessoal da imprensa mandou, mas tem pergunta para o Fael aí, Rafinha, já tem alguma? Tem duas perguntas aqui, pode, pode ir lá, a primeira foi, Fael, você pensa em trazer mais um lateral esquerdo? Essa daí já? Nós temos o Cortez, que desde o ano passado está conosco, e temos o Felipe também, que veio do Batatais, ele está no elenco, está com o contrato assinado, está se recuperando de ocultosão muscular, ele estando já recuperado, ele deve ser inscrito no campeonato, então nós temos aí, na lateral esquerda, tanto o Cortez, como o Felipe também. O senhor tem uma previsão de quando ele deve se recuperar, está em tratamento? Já está o trabalho muito bem feito no nosso departamento médico, com o Chico, com o Felipe, recuperou o atleta, tanto ele como outros atletas também, que tem que entrar no departamento médico, o empenho do fisioterapeuta tem sido muito grande, visto a estrutura que nós temos para trabalhar, que todo mundo sabe que não é fácil, é difícil, então o Felipe já está à disposição, já do departamento técnico, e já voltou aos treinos, e já deve participar normalmente da nossa campanha. A gente sabe que, obviamente, o motivo que a gente está parado não é agradável, mas essa pausa foi até vantajosa, então até engraçado que o ano passado, o Cortez, que era o lateral também, quebrou no primeiro jogo contra o Rio Preto a perna, e pôde voltar também por causa dessa parada, então, querendo ou não, essa parada acabou sendo um pouco vantajosa para esses atletas se recuperarem. O ano passado, eu digo que o Cortez foi o maior beneficiado contra a parada, ele não iria voltar até o final da Série A3, se não tivesse parado a pandemia, ele voltou e nos ajudou muito, nos jogos finais também, em alguns jogos muito importantes, lógico, se recuperando fisicamente, se recuperando ainda clinicamente, hoje está totalmente recuperado, e é um grande profissional. Legal, a Rafinha falou que tinha mais uma, eram duas perguntas, qual que é a outra aí? O Rodson também está perguntando, quando o Renan terá condição de estrear, já que isso é uma grande expectativa? Legal, o Renan que é um cara que vende fora, tem toda uma bagagem, o senhor tem essa resposta aí? Tenho, o Renan já estava até convocado para o primeiro jogo contra o Primavera, foi quando ele contraiu o vírus, do Covid, e ficou fora. Ele já está pronto, já vim treinando, treinando muito bem, é um líder dentro de campo, uma experiência muito boa, é um jogador que eu conto bastante, tanto para jogar, como para ajudar, essa molecada nova, essa transição que nós estamos tendendo comercial, é um atleta de um profissionalismo interessantíssimo, de uma inteligência também, ajuda muito fora, dentro, então é um atleta que eu conto muito, e já deve estar pronto para o jogo, e voltou por ano. Só para lembrar, o Fael falou que o atleta nosso contraiu o vírus, eu e o Fael estamos sem máscara hoje, porque como o Fael também sabe, a gente é testado aqui, toda semana a gente faz os testes do Covid, o teste de PCR, então por isso que eu e o Fael estamos sem as máscaras aqui, Rafinha e o pessoal da técnica aqui toda de máscara, e você de casa também, se for para a rua, qualquer local que precisar sair, use máscara, faça as medidas de prevenção, para não contrair, a gente poder, o quanto antes também, voltar com o futebol e as outras atividades, que é o mais importante, para a gente continuar com o país, andando para frente sempre, não é Fael? Ontem teve reunião, ontem não, perdão, segunda-feira teve reunião, se não me engano segunda, com os presidentes dos clubes da Série A3, o Ademir Kiara, onde a gente participou, seria o nosso convidado também hoje, fazendo parceria com o Fael, ele se sentiu um pouco indisposto, estava trabalhando fora da cidade também, não conseguiu chegar a tempo, um abraço para o nosso presidente Ademir, e nessa reunião, não ficou muito bem definido, quando der a volta, e tudo mais, mas a Federação Paulista tenta de qualquer maneira, encontrar um meio, onde o futebol fique ainda mais seguro, do que vem sendo, os protocolos que a gente usa, são bem restritos, reduzindo o número de pessoas, que possa atuar, os testes de Covid, e tudo mais, o senhor acredita, que esses meios, que a Federação vem fazendo, pode surtir efeito, para a gente conseguir voltar com o futebol, o quanto antes, porque a torcida de casa, o pessoal que gosta de futebol, obviamente quer acompanhar, como o senhor vê, essa tentativa da Federação, de mostrar todos os meios possíveis, para a gente voltar com o futebol, o quanto antes? Bom, Rafa, é um tema muito polêmico, eu não vejo outros estados, outros estados, mais estruturados que São Paulo, em outros estados, estão tendo jogos, em São Paulo não, nós aqui, estamos testados semanalmente, seguimos todos os protocolos de saúde, o comercial, que é no A3, que acho que os protocolos, deveriam ser ainda mais rigorosos, eu acho que na série A, que tem muito mais estruturas, talvez eles sejam testados, muito mais vezes, que nós de uma série A3, que todo mundo sabe, que é muito caro esse teste, então quando está tendo jogos, nós estamos sendo testados, quando não, não estamos sendo, então acho que, o meio ainda mais seguro, eu dizia isso, lá na primeira parada, no ano passado, na pandemia, que o meio mais seguro, para se trabalhar ainda, é no futebol, onde você consegue fazer os testes, e detectar, se você está contaminado ou não, você estando contaminado, você é afastado, e você não estando fazendo testes, você não vai saber se está ou não, os jogadores estão dispensados, os jogadores podem contrair o vírus, fora daqui, contaminar as próprias famílias, e contaminar na volta também, os próprios companheiros, então acho que, como eu disse, não existe estado, mais estruturado no futebol, do que São Paulo, e eu acho que é uma incoerência, muito grande, desculpa, do governo, da própria prefeitura, dizer que o futebol não é seguro, o futebol é o meio mais seguro, que eu acho, e os jogadores, aqui pelo menos no comercial, ficam em isolamento total, concentrados aqui dentro do estádio, fizemos os testes agora, semana passada, para o jogo do Votoporanguense, deu todos negativos, todos deram negativos, não teve um caso positivo no elenco, então você mostra, mostra que nós estamos se cuidando, mostra que os protocolos, é seguro, então eu vejo, uma briga aí, fora o futebol, não é só do futebol, isso aí não, é alguma coisa mais política, que envolve muitas outras coisas, e aí prejudica muito o clube do interior. Algo menos polêmico agora, o Rafael Gonçalves, da RG do Gol, está mandando umas perguntas aqui, sobre o elenco, os seis últimos contratados, foram atacantes, isso significa uma preocupação sua, para aumentar a média de gols? A melhor defesa é o ataque, e o tanque, chega para ser titular? A gente faz um trabalho de contratação aqui, de reforçar o elenco no todo, nós trouxemos para a defesa, Alex Moraes, o Caio, o Caio Talarico, o Guilherme Pitbull, o Vitor, o próprio Felipe, para a lateral esquerda, reforçamos aí o Renan, também que joga de volante, a permanência do Juninho, e fomos ali de trás, para frente, reforçando o elenco, alguns jogadores remanescentes, outros chegando, lógico, o ataque, achar aquele homem gol, é sempre mais difícil, porque você sabe que o mercado, o homem gol aí, vale muito, é muito mais caro, então, esse olho, essa triagem, que nós fazemos no Brasil inteiro, de buscar um atleta, agora, você vai buscar um atleta, que está fazendo um gol, em outros campeonatos, está muito valorizado, não vai vir para cá, então, nós temos que fazer apostas, você vai, você traz um atleta, que jogou pouco, em tal clube, aqui não fez gol, em tal clube, o tanque mesmo, não tinha jogado nenhuma partida, não tinha jogado em nenhum clube, no Brasil, jogado fora, e tinha sido mandado embora do Asa, em outra chama, eles lá, e trouxemos, o Valei também, então, são apostas, que nós temos que fazer, acreditar, e treinar, esses jogadores, para que aqui, tenha um bom desempenho. Legal, Marcos Andres, aqui, está mandando uma pergunta, também, como que o senhor analisa, essa campanha do comercial até aqui, uma vitória fora, um empate, uma derrota em casa, torcida talvez esteja preocupada, te incomoda essa pressão, pelo acesso, a torcida cobrando, o ano passado chegou tão próximo, te incomoda isso? O torcedor, é o papel, é a cobrança, eu cheguei aqui, como falei no ano passado, eu cheguei aqui, a torcida, fez reunião com os atletas, pediu reunião, fazia com os atletas, teve a cobrança também, mas é uma reunião, que eles pediram, que eu, também permiti, junto com a diretoria, não é só eu, eu não sou o dono do clube, uma premissão de diretoria, vieram, conversaram com os atletas, isso na quarta rodada, para a quinta rodada, no time pedindo mais empenho, coisa que não falta, não é porque você está perdendo, que você não tem empenho, o resultado, às vezes, não vem, e a campanha deste ano, pelo que nós apresentamos, o único jogo, que nós ficamos abaixo, eu acho que ficou abaixo, foi contra a Olimpia, contra a Primavera, tivemos um bom desempenho, com a vitória, contra a Olimpia, um desempenho muito abaixo, e contra o Noroeste, dos três jogos, foi o melhor, e nós perdemos, nós perdemos, então você precisa ver a performance também, lógico, o torcedor vê muito resultado, alguns da imprensa, alguns, nem todos, que analisam o resultado, tem que analisar também o desempenho, a performance da equipe, o que pode melhorar, se há tendência de melhorar, então eu vejo, depois do jogo do Noroeste, eu vejo uma tendência muito grande de melhorar, de nós buscarmos grandes resultados, dentro do campeonato, e de buscar a justificação, haja vista que a campanha do ano passado, a campanha desse ano, a desse ano no começo já é melhor, já é um motivo de motivação para o torcedor, e de não preocupação, nós estamos hoje no G8, estamos em sétimo lugar, o ano passado, na terceira rodada, dá um empaixamento, então, há motivos de, o torcedor do comercial está muito machucado, a gente sabe disso, está cansado de ficar na Série A3, porque não é o lugar do comercial, é uma Série A2, é uma Série A1, é um campeonato brasileiro, a gente entende essa marca do torcedor, mas nós também, nós chegamos agora, eu cheguei no ano passado, teve uma pandemia, teve uma crise sanitária, uma crise financeira, então o torcedor também tem que entender, eu entendo a paixão dele, mas tem que entender também, que tem paciência com o nosso trabalho, que eu garanto, eu garanto ao torcedor do comercial, garanto ao torcedor do Leão, nós vamos classificar. E lembrando também, que desde quando o Ademir entrou, o time vinha de muitas decepções, rebaixamento atrás de rebaixamento, caiu para o Adezinha, hoje o comercial briga para chegar sempre, sempre para chegar a conquistar títulos, esse trabalho não vai ser de uma hora para outra, a gente não vai chegar e já conquistar logo de cara, pode acontecer com diversos momentos, ou diversos clubes, mas nem sempre o raio cai, a gente chega de uma vez, esse trabalho que o senhor falou, que vem engatinhando, uma hora vai dar resultado, uma hora o comercial vai chegar. Então, é importante o comercial, está sempre batalhando ali, figurando sempre no boco de cima da tabela dos campeonatos, a Série A3 é muito difícil, a Série A3 é um campeonato muito difícil, eu digo que a Série A3, e isso não é demagogia nenhuma minha, a Série A3 está nivelada assim para a Série A2, dá um nível parelho com a Série A2, e em alguns clubes também da Série A1, do interior, até com a Série A1, não é o poder quesitivo que vale, é o poder de escolha, é você escolher bem, e o atleta se dar bem, certo? Nós temos uma diretoria aqui, e aproveitando até a oportunidade, de agradecer ao ADMI, agradecer ao Zé Lourenço, ao Rangel que me trouxe aqui no ano passado também, pessoas aí que, em um trabalho, em poucos clubes, eu trabalhei, eu vi, de uma entrega, todo mundo sabe, o problema que o ADMI está passando de saúde, de ter que fazer hemodiálise, hoje não está aqui no programa talvez, por estar fazendo uma hemodiálise, e vai aos jogos, vem encarar, às vezes, entre astras, a ilha da torcida, o resultado, o sofrimento, então a gente sabe, o Zé Lourenço, tem os negócios dele, tem a empresa, tem que cuidar também, o pessoal que trabalha no comercial, a diretoria, não vive só no futebol, não vive só no comercial, eles têm também o trabalho dele, e se dividem, isso aqui, nós vivemos isso aqui, nós vivemos isso aqui, o torcedor entende que nós vivemos aqui, não é, é 24 horas, a gente dorme muito pouco, o treinador dorme muito pouco, pensando, eu acho que o torcedor, tem que ficar bem ciente, que quando eu perco o jogo, a gente não dorme, a gente fica, a gente fica, muito, muito, a gente não vai para casa dar risada, a gente não vai para casa festejar, eu não vou para casa beber, pelo contrário, quando eu perco, eu não bebo nada, e quando eu ganho, eu tenho uma vitória satisfatória, eu bebo minha cerveja, porque é para aliviar, que a tensão é muito grande, então o torcedor pode ficar ciente, pode ficar tranquilo, que o trabalho está sendo bem feito, a diretoria está se empenhando muito, se empenhando muito no que pode, nós estamos se empenhando muito, aqui não tem falta de empenho, tem muito empenho, pode não ter uma qualidade, que o torcedor espere, mas empenho tem bastante, força de vontade tem muito, e nós vamos classificar entre os oito. Você falou do trabalho da diretoria, vou pedir para o Rafa colocar imagens do gramado agora, porque foi um dos comentários aí no começo do ano, teve dificuldade, a gente sabe que o time do Fael, é um time que precisou de um gramado bom para jogar, quero que o senhor comente, a gente vai passar as imagens do campo, quero que o senhor comente, a melhora que teve, porque deu para perceber que em duas semanas, a melhora foi absurda, o pessoal está vendo de casa aí, então acredito que nos próximos jogos, o comercial tem um desempenho melhor em casa também, não é Fael? Já deu muita polêmica também, esse gramado aí, eu mesmo falei e critiquei, critiquei, porque houve um tempo grande aí, para a gente trabalhar no gramado, o gramado estava muito ruim, eu entendo que estava muito ruim realmente, a empresa que veio fez o que pôde, a empresa que está retornando está fazendo o que pode, e espero mesmo, eu sou adepto ao bom jogo de futebol, a um ótimo jogo de futebol, espero que o gramado, o nosso posto de um jogo em casa contra a Penapolense, é o que está marcado no nosso calendário, o gramado já esteja em comissões. O pessoal, o torcedor fica chateado, porque a gente entra ano e sai ano, o gramado acaba ficando ruim, mas tem que entender também, que para realmente resolver o gramado, vai muita grana, teria que talvez trocar, muita praga, então o trabalho que o pessoal acaba fazendo, está aí as imagens do gramado, o trabalho que o pessoal acaba fazendo, é um pouco de restaurar o que dá para salvar, para a gente conseguir ter um futebol agradável, porém o ano passado, o senhor tinha um campo legal para jogar, tanto que o time chegou, na fase que chegou, o senhor até chegou a brigar com o gramado também, mas depois resolveu e te desandou, foi bem para caramba. O ano passado o gramado realmente estava bom, e o modelo de jogo que eu gosto de colocar, precisa de um gramado, de um gramado em perfeitas condições, nós jogamos também fora de casa, você tem uma ideia, Rafa, o ano passado nós não perdemos nenhum jogo fora de fora, a não ser para o São Bernardo, e jogando em gramado também em boas condições, o nosso gramado favoreceu muito o nosso jogo, e espero esse ano, que não é também desculpa nenhuma não, os dois jogos que nós tivemos brincado esse ano, contra o Olímpico e contra o Noroeste, o maior prejudicado foram nós, eu sou contra dizer que o gramado é ruim para os dois, é ruim, mas prejudica muito mais quem tem que sair para o jogo, e propor o jogo, e é o meu caso, e as equipes que jogam contra mim sabem, sabem disso, todos os treinadores sabem disso, que a minha equipe propõe o jogo, e uma equipe que vem em uma proposta defensiva, em um gramado em condições, não em condições ideais, favorece, é muito mais fácil você destruir, você para construir um prédio demora muito, para destruir é em um segundo, um segundo, então a mesma coisa, para construir é sempre mais difícil do que construir. E as análises do Fael Júnior, Rafinha, o que o pessoal na internet está dizendo aí para a gente, tem uma galera comentando, criticando, cornetando, dizendo bem, o pessoal está comentando aí hoje. Rafa, aqui a gente tem duas perguntas, uma é do Gustavo Guerra, perguntando para o Fael, qual a justificativa de ficar mudando os atletas de posição, é porque que não utiliza cada jogador em sua posição. A gente sabe que o senhor gosta de um time flexível, o atleta tem que ser versátil, qual que é, para o torcedor, por que o senhor troca às vezes o atleta de posição? Acho que o torcedor, ou às vezes também até um comentário, é focado em uma posição, duas posições que você muda. Então, essa pergunta é bem em cima das laterais, onde nós tivemos muitos problemas, tivemos muitos problemas. Vamos passar na lateral esquerda, com o corteiro machucado, depois com o Braia, e aí houve a improvisação. Esse ano, não foi nem improvisação esse ano, a pergunta deve estar em cima, deve estar em cima do jogo do Noroeste, se o torcedor quiser se manifestar também, dizer onde mais que eu improvisei. Coloquei o Otávio, mas jogamos com três zagueiros. Eu coloquei o Vítor entre os zagueiros, para liberar o Otávio, bem como ala, para a gente ter um poder ofensivo maior pelos lados, porque o Bruno Recife, lateral do Noroeste, não é um lateral que descia tanto, é um lateral mais de marcação. E tanto é que deu certo a estratégia, o Felipinho caiu em cima do Bruno Recife, o Otávio veio em cima dele, criamos várias oportunidades de gol, principalmente pelo lado direito, e também pelo lado esquerdo, com a entrada por dentro do Thiago. Então, às vezes a improvisação, não é porque, é uma estratégia de jogo também, mas aonde nós improvisamos mais, e por necessidade, foi nos laterais. Eu não improvisei volante, eu não improvisei zagueiro, o Cortez sempre jogou zagueiro também, já jogou zagueiro. Então, o ataque sempre foi os atacantes, nunca coloquei volante de atacante. Então, a única improvisação que teve realmente foi a lateral, e onde foi a nossa dificuldade. Legal. Tem mais uma pergunta aí, Rafinha? Tem, Rafa. Aqui é do Robson Paulinho, perguntando para o Fael, quem está em melhor condições para jogar no momento, Pedrinho ou Tanque? Você, quem seria o seu 9 aí, neste momento? Então, essa pandemia, essa parada, vamos dizer assim, utilizar, usar a pandemia como, porque nós estamos passando, é tão triste que nós estamos passando no mundo, no Brasil, em usar de artifício a pandemia para ajudar. Essa parada, vamos dizer assim, devido aos problemas de saúde que nós estamos atravessando, favorece, lógico, melhorar a parte física de alguns atletas. Para quem não sabe, o Pedrinho também contraiu o Covid. Para quem não sabe, o Pedrinho, no primeiro treino dele, quando ele foi contratado, no primeiro treino dele, teve uma lesão muscular, teve que ficar afastado. O Tanque estava jogando, agora o que é para o Carioca, estava em atividade, mas vinha de uma, duas semanas aí, até a restrição de contato dele. Isso também vai ajudar para ele. Então, é importante você ter 2-9, em condições de jogo, como eu tinha ano passado, o Tanque e o Varley, e o Varley chegou a utilizar também pelas extremas. E o Pedrinho também pode ser utilizado também pelas extremas, pela ponta, vamos dizer assim, para o torcedor ficar mais claro. E usar também o Tanque pelo Norte. Eu posso também utilizar os dois, ou posso utilizar um apenas. Legal. Fael, para a gente chegar e caminhar para o fim já dessa live, agradecer ao torcedor que está acompanhando a gente, o que o senhor projeta para o comercial esse ano? Quais são os planos que o senhor tem? Estar entre os quatro, estar entre os oito? Primeiro, pensar só na classificação, depois pensar nas outras fases. Como que o senhor está analisando o projeto para o comercial, agora que o senhor conseguiu fazer desde o começo, desde o início da série A3? E possivelmente, espero eu também, que o senhor consiga concluir o trabalho aqui. A gente, se Deus quiser, conquistar o acesso. É, a gente sempre foca o começo de trabalho, a gente é por etapas. O primeiro objetivo, lógico, é ficar ali um dos oito. Aqui não se fala, deixa a clara para o torcedor, aqui não se fala em rebaixamento. Não tem a palavra rebaixamento aqui. Se fala rebaixamento no vestiário, eu não falo rebaixamento com meus jogadores. Não dou entrevista, né? Estou falando a palavra rebaixamento agora, porque teve torcedor que me procurou, talvez desesperado, não sei o porquê, também do desespero, de três rodadas, não deixa o time cair. Falei, mas como assim deixar o time cair? Não estou pensando nisso. Quando eu vim ano passado também, eu não vim para brigar para o rebaixamento. A minha condição é ela brigar para o rebaixamento. Não se colocou no contrato premiação para não deixar cair. Aqui, se houver premiação, é para ficar entre o G8, premiação para ficar entre o G4, premiação para subir, para sair a dois. Então, o nosso foco aqui é, primeiramente, ficar ali brigar no bloco dos oito, depois brigar muito para ficar ali no bloco dos quatro e no bloco dos dois ali para decidir tudo em casa. Legal. Rafinha, tem mais alguma coisa da internet? O pessoal parabenizando, mandando alguma mensagem? Isso, o pessoal parece que está gostando muito da live. Elogiaram. Legal, muito bom. Pessoal, quem está assistindo, então, essa live, a gente vai organizar na semana que vem para ver os dias certinhos que elas vão acontecer, né? Com essa paralisação do futebol, fica um pouco mais difícil saber quando vai voltar, porque a gente tem que mudar as datas da live. Mas quero agradecer de antemão a presença do Fael. Fael, muito obrigado. Sei que o senhor deve estar cansado, né? Treino à tarde. Fica bem complicado vir aqui, mas quero agradecer a presença do senhor aqui na nossa live hoje. Agradecer a presença da Rafinha, que foi a nossa assistente de palco hoje, né? Volta depois, Rafinha. Vou cobrar que você vai... Está ficando boa nisso já. Está ficando boa. E agradecer a você de casa. O pessoal que ajudou a gente a fazer essa live hoje foi o pessoal da Ribeirão Web News. Agradecer o Tadu novamente, ao Rafa, ao Seu João, que está aqui, à Rafinha. E tem também o pessoal que ajudou a gente na construção das artes que vocês viram hoje no programa, que é o Rafael Palma da Difusion, né? Que é a empresa de marketing que está ajudando essas criações de arte, né? Todas as publicações que vocês veem nas nossas redes sociais é feita pelo nosso amigo Rafa. Também um abraço para ele. Pessoal, Rafael, quer deixar alguma mensagem final aí para o torcedor? Fica à vontade que o espaço é seu agora. Em consideração apenas para o torcedor do comercial, que é, logicamente, essa live é direcionada a eles, ao torcedor apaixonado aí do Leão. E nós estamos aqui trabalhando muito. Nós estamos aqui focados num só objetivo, que é com todas as dificuldades que nós estamos passando, com todas as dificuldades financeiras que o clube passa. Então, o torcedor é muito importante nessa hora, o apoio do torcedor, mesmo que de longe não entenda o estádio. focar que nós vamos buscar o nosso objetivo maior, que é o acesso. Não digo nem buscar o G8, é buscar o acesso. E com mais dificuldade, acho que é o ano com maior dificuldade, nem na bezinha, que eu não estava aqui, o ano vai ser tão difícil como vai ser este ano. O ano passado, nós começamos um ano sem pandemia e terminamos o ano com pandemia. Esse ano, já começamos com essa pandemia louca que prejudica em todos os setores econômicos do Brasil. E o futebol também é um dos prejudicados. Nós também somos um dos prejudicados. O torcedor também é prejudicado. Nós vamos buscar esse acesso. Pode confiar, torcedor. E é por isso que precisa do apoio de todos vocês para a gente conseguir chegar juntos e conquistar esse acesso juntos. Como o Fael disse, tem que ter o apoio de todo mundo. Rafinha, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito, viu? Vai estar no meu lugar aqui daqui a pouco, viu? Um abraço para o pessoal da técnica que está aqui. Você de casa que está assistindo, que mandou as perguntas e participou dessa live, quero agradecer você. e torço para que todos estejam bem. Fiquem em casa, fiquem seguros. Se precisar sair, tomem todas as medidas necessárias. As vacinas vão chegar. A gente vai conseguir sair dessa junto. E em breve, o quanto antes, o futebol poderá alegrar a vida de todo mundo, mais uma vez no país, do futebol. Legal? Um abraço, pessoal. Rafinha, solta a vinheta. A gente se vê na próxima live, Alvinegra, TV Leão. Um abraço e até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.